Pra Tomar Cachaça Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Paredão RM Paredinha MF Paredão LS Toca Larissa aí Sofra! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos E sua Larissa gosta Pra tocar no paredão Sofra! Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Te mostrei Que eu sou A minha verdade Sou o pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Eu sem você Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Morilo Soares Morilo Soares MS Produções Tem que respeitar Sou o pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Eu sem você Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena E vai valer a pena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Ei 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 E Essa é a hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinha Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Maturidade, essa é a hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar que acabou Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Maturidade, essa é a hora de parar Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Isso é Larissa Costa Afia Big Love Será Vai fazer o papel de palhaça de novo mulher Se ele não te valorizou antes Que te garante que agora ele vai valorizar Pra mim você já sofreu o bastante Esse seu vai e volta já tá bom de acabar O amor Não se mendiga Não se implora Não fica de vai e volta O amor Não se mendiga Não se implora Quando entrar Fecha a porta Não fica de vai e volta Não fica de vai e volta Se ele não te valorizou antes Quem te garante que agora ele vai valorizar Pra mim você já sofreu o bastante Esse seu vai e volta já tá bom de acabar O amor O amor Não se mendiga Não se implora Não fica Não vai e volta O amor Não se mendiga Não se implora Quando entra Quando entra Fecha a porta O amor Não fica de vai e volta Não se mendiga Não se implora Não fica de vai e volta O amor Não se mendiga Não se implora Quando entra Fecha a porta Não fica de vai e volta Não se implora Não se implora Não se implora Não se implora É pra tomar cachaça Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segundo a que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo? Agora eu quero falar com seu eu Que tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te interno Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira Já que cê não foi homem de verdade De verdade De verdade Alô Nazareno Evani Enzo Andrea Minha galera de Minas Gerais Aquele abraço Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Que cê não foi homem de verdade Isso é Larissa Costa Falando de amor Foi difícil seguir A vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Amém Nunca faz geste Mas meu coração não viu Você me fez de besta Mas hoje não me faz Mas Quem perde é quem cai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem cai Quem perde é quem cai Quem perde é quem cai A vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Amém Nunca faz geste Mas meu coração não viu Você me fez de besta Mas hoje não me faz Mas Quem perde é quem cai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem cai 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 Meu amor Meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso em te tocar Eu penso em te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar Amor mais incomum Não deixe o medo te impedir De chegar perto de mim De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir Me deixe então estar contigo Seus desejos sei de cor Pro bem pro mal Você me tem Não vai se sentir só Meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu ser real E te ajudar E te ajudar A ser feliz Porque eu sou Seu fogo Tudo o que você quis Tudo o que você quiser Sempre que quiser Um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser Sempre que quiser E as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Sopra O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema Eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esqueça tudo o que passou Esqueça tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Preocupa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Você falou pra mim Que não queria mais Dançar a nova dança Porque não é capaz A nova dança do Arrocha Que eu vou te ensinar Você vai aprender A Larissa vai mostrar Venha arrochando Vem com a mão na cintura Vai, desce a ordinária Vem arrochando Mexendo devagar Com a Larissa a costa Vem com a gente Chameca Vem arrochando Em minha direção Com a mão na cintura Vai, desce a ordinária Vem arrochando Mexendo devagar Com a Larissa a costa Vem com a gente Chameca Arrochando Tava pensando Na vida De repente Ela apareceu E com carinho Me deu Um beijo seu E eu fiquei Apaixonado O coração Disparado E ela me abraçou E disse Meu amor É todo seu E eu fiquei Ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Seu beijo doce quente me envenena Cuida! Olho no espelho e vejo em meu olhar Fico com a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Da vontade de gritar No banco da praça Estava a pensar Veio uma esperança Que eu vou te encontrar Já te encontrei Amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Ah, 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 ah Hannesburg! O melhor de Alagoas! Fugir do cavaco! EPN Gravações! Volta pra geral menino! Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir que não tô nem aí Eu não me acostumei A viver sem você Me desculpa, perdoa minha estupidez Esquece tudo e vamos tentar outra vez Pra que dar um fim, é um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Voltar pra mim, esquece o que passou Sim, é a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Pra que dar um fim, é um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Voltar pra mim, esquece o que passou Sim, é a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui Sim, é a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer oi que sim Descontraí.com Alô Silas, Nobias Quero Beber Juninho, Reclaim Motos Sopra! Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não, fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo É Larissa Costa, bebê Morilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Alô Raimundo Mix, Grupo Portal 3.0 Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás Oh, meu amor Me liga e diz que ainda me ama Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás Por que não volta atrás Me liga e diz que ainda me ama Como no jogo tudo acabou Tanta solidão Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás Oh, meu amor Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste chorei Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Larissa Costa Pra tocar no seu coração Sofra! Você me disse adeus Você me disse adeus Eu nem acreditava A cabeça pegava fogo E o coração gritava Não acabou pra mim Serei sua até o fim Desses meus dias Desses meus dias Cinza sem você aqui E quando o sol brilhar contigo Eu quero estar Será que se eu gritar Seu nome você vai voltar? Você não está aqui Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Amantes da noite Tão apaixonados Tão apaixonados Tão apaixonados Casal separável Feito Bonnie e Clyde Amor fora da lei Tão apaixonados 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 Lembrar de nós assim Alô, minha galera de Santos Alô, Patrick Alô, Cleitinho Fora João Vito Alô, Gusto Produções Sofra Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso E nunca mais me procurou Você me deixou Você me deixou Muito louca E alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Isso é Larissa Costa Pra tomar cachaça Respeita ela Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso E nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca E alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem, como a virgem Lixo, ela é um lixo, me trocou por isso Sou mais eu ficar com ela, você é um lixo Me trocou por isso, eu não acredito Ficar com ela e ver se esquece o meu telefone Vê se some, esquece o meu nome A escolha foi sua, vê se some E apaga o meu telefone Acho que é um pouco tarde, para de bobagem Você não me deve mais nenhuma explicação Larga do meu pé, não sou sua mulher E se depender de mim, não volto nunca mais Porque tome nojo de você, não quero mais te ver Vai correndo atrás daquele lixo, lixo, aquilo é um lixo Pensando bem, ela combina com você Lixo, ela é um lixo, me trocou por isso Sou mais eu ficar com ela, você é um lixo Me trocou por isso, eu não acredito Ficar com ela e ver se esquece o meu telefone Vê se some, esquece o meu nome A escolha foi sua, meu nome E apaga o meu telefone Isso é Larissa Costa, bebê Lixo, ela é um lixo Lixo, ela é um lixo, me trocou por isso A escolha foi sua, eu não acredito Se some e apaga o meu telefone Acho que é um lixo, acho que é um pouco tarde Para de bobagem, você não me deve mais nenhuma explicação Larga do meu pé, não sou sua mulher E se depender de mim, não volto nunca mais Porque tome nojo de você, não quero mais te ver Vai correndo atrás daquele lixo, lixo, aquilo é um lixo Pensando bem, ela combina com você Lixo, ela é um lixo, me trocou por isso Sou mais eu ficar com ela, você é um lixo Me trocou por isso, eu não acredito Ficar com ela e ver se esquece o meu telefone Vê se some, esquece o meu nome A escolha foi sua, vê se some E apaga o meu telefone 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 Amém. 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 Batei na porta e ela se abriu. Eu só prendi com fé, eu só prendi com fé Eu não deixarei de crer, eu não deixarei de crer Eu só prendi com fé, eu só prendi com fé Eu não deixarei de crer, eu não deixarei de crer Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal